Senhor, eu tenho te buscado Tenho sacrificado minha vida em teu altar Senhor, eu sei meu compromisso Eu fiz meu sacrifício e tu vais me abençoar Agora é a minha vez Tem que ser agora Eu quero a vitória Agora é a minha vez Tem que ser agora Eu quero a vitória Agora é a minha vez Tem que ser agora Eu quero a vitória Agora é a minha vez Tem que ser agora Eu quero a vitória Senhor Pela fé eu determino Tudo que eu estou pedindo Vou agora receber Senhor Minhas bênçãos eu conquisto Em nome de Jesus Cristo Vou agora agradecer Agora é a minha vez Agora é a minha vez Tem que ser agora Eu quero a vitória Eu quero a vitória Agora é a minha vez Agora é a minha vez Agora é a minha vez Tem que ser agora Eu quero a vitória Agora é a minha vez Tem que ser agora Tem que ser agora Eu quero a vitória Agora é a minha vez Agora é a minha vez Tem que ser agora Eu quero a vitória Agora é a minha vez Eu quero a vitória